Olá, eu sou o William Assunção. Vamos para mais uma Meditação Jovem de 2021. O dia de hoje, 30 de dezembro, traz como título Refeição Especial. E o verso para nossa reflexão encontra-se em Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Quem não gosta de festa? Sempre nos sentimos bem ao juntarmos nossos amados e melhores amigos para celebrar um motivo feliz. Abraços e encontros fazem parte do cardápio. No clima de uma festa, não pode faltar alegria, descontração, amizade e celebração. Deus também gosta de festa. Ele quer nossa vida repleta de alegria e abraços. Se chegamos a não gostar de celebrações, isso não tem nada a ver com Jesus. A Bíblia deixa claro que a alegria é o coração da adoração. Onde Jesus, o Criador do Universo, iniciou o seu ministério? Em uma festa. Ao relatar o fim da nossa história de pecado, Cristo diz, Eis que estou à porta e bato. Ele não bate à porta só para entregar um manual de condutas e sair apressado para resolver outras coisas. Nesse contexto, Jesus está dizendo que se você abrir a porta, ele vai entrar em sua casa para jantar com você. O desejo dele é estar com você no melhor momento do dia, quando a família está reunida e descontraída, e todos estão de coração aberto. Você quer jantar comigo? Essa frase romântica foi a que eu disse para minha linda esposa quando começamos a namorar. Ninguém convida alguém para jantar se não for em missão de amor ou de paz. Se faço amizade com alguém, essa amizade será confirmada no jantar. Jesus quer jantar com você exatamente para isso, dar-lhe paz. Até mesmo a Santa Ceia, uma das mais importantes cerimônias deixadas por Jesus à sua igreja, é um símbolo de uma festa em que há fartura de alegria, humildade, perdão, salvação e promessas. Nela confirmamos o amor de Jesus e compartilhamos suas bênçãos com nossos semelhantes. Há muitas coisas maravilhosas em uma festa. Exatamente por isso Jesus quer jantar com você. Por que você não abre a porta? Alguma coisa vai lhe faltar com Jesus sentado à sua mesa? Você terá alimento, abraço, aconchego, companhia, proteção, vida e paz. Ele veio para que você tenha a vida plena. Medite nessa mensagem.